Então vamos lá, né? Começando o nosso programa Fisioform em Autoestilo, a gente traz pra você uma matéria sobre toxina botulínica para uso terapêutico. Interessante, né? Já ouviu falar? Preste atenção. A toxina botulínica é muito divulgada pela mídia como uso estético. Mas você sabe de todo o potencial terapêutico que ela tem? Então fique ligado no quadro Autoestilo de hoje que vamos falar tudo a respeito. Doutor Cristiano, como surgiu e por que o uso da toxina botulínica permaneceu desconhecida pela maioria da população por tanto tempo? A toxina botulínica é um produto biológico, uma toxina produzida por uma bactéria que foi utilizada inicialmente para fins bélicos, armamentistas, como arma biológica. E felizmente não foi bem utilizada para tal fim e posteriormente então foi conhecido o seu potencial uso para tratamento de algumas doenças. E quais as principais indicações terapêuticas da toxina botulínica? Ela é utilizada para tratamento de diversas doenças, principalmente doenças de ordem neurológica, como sequelas motoras, paralisia cerebral, pessoas que tiveram traumas cranianos na cabeça, traumas na medula e que tiveram uma sequela de derrames, de AVCs. Principalmente essas são essas indicações e também o espasmo hemifacial, que é conhecido popularmente como tique nervoso. Distonias, que são doenças relacionadas a uma contração excessiva da musculatura de alguma região do corpo, como a mão, o braço, câimbra do escrivão, que é muito conhecida. A distonia cervical, quando pega a região do pescoço e traz movimentos anormais na cabeça. E também algumas condições mais conhecidas como a hiperhidrose, que é uma sudorese, a produção excessiva de suor nas mãos ou até nas axilas. E como é a aplicação para esse fim? Como que ela age? Ela age como um relaxante muscular. Então ela vai trazer para condições que levam a uma contração excessiva da musculatura, um relaxamento muscular. Então uma pessoa que teve, por exemplo, mais comumente, um AVC e que ficou com um lado do corpo paralisado, com músculos endurecidos, ela, aplicada diretamente no músculo, pode trazer um relaxamento dessa região e aí facilitar o posicionamento do membro, facilitar a marcha, melhorar as condições que o paciente faz o trabalho de reabilitação, que muitas vezes é doloroso. E quais os cuidados e indicações que os pacientes devem ficar atentos? Os cuidados são básicos em relação a qualquer tipo de técnica terapêutica, um procedimento invasivo. Então é buscar um bom profissional que faça a aplicação habitualmente, que tenha experiência com o produto, que utilize doses minimamente efetivas, doses que no mínimo podem trazer um benefício inicial, e posteriormente com reaplicações periódicas, que geralmente são a cada 4 a 6 meses, ele possa utilizar doses melhores, mais adequadas, de acordo com a necessidade do paciente. E qual o valor médio de um tratamento como esse? O valor médio é por conta do frasco da medicação, que ainda é um pouco caro para as condições de saúde do nosso país. Um frasco de toxina botulínica hoje, mais comumente conhecida pela marca comercial, que é o Botox, custa em média R$ 1.000. No entanto, o custo do produto pode ser minimizado por conta de, quando se trata de um tratamento, uma medicação para se tratar uma doença, ela pode ser disponibilizada através da rede pública, através de centros de referência pelo SUS, ou através de convênios médicos regulamentados, de acordo com as normas brasileiras. Então, buscando um profissional que faça tratamento e que não seja considerado um tratamento estético, a toxina pode sim ser conseguida através dos seus convênios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho